Música Ainda Ivano e Cafu na frente Peraí o Cafu, bola difícil Ainda assim passou o Ivano Foquinha domina, mas a Maurício Passou de segundo e o ponto Tudo igual em quatro O Ivano Mas a Maurício no saque Levantou Toque bonito Da resposta do Foquinha Novamente o Ivano Aí Foquinha, ele ataca no fundo, busca Ivano Ele sobe para o Cafu Cafu para o Ivano de peito E o ponto O ponto da dupla Ivano e Cafu Que sai do sete, vai a oito Treze a oito Aí Foquinha no saque Sacou no peito Do Cafu, Cafu já ataca Foquinha novamente cabeça, Zé Maurício arruma Aí Foquinha, um toque curto Busca Ivano, aí Cafu Para o Ivano Ivano tenta, toca, a bola não passa E termina o jogo Termina o jogo com vitória Quinze para Zé Maurício e Foquinha Oito para Cafu e Ivano E está aí Os grandes campeões Zé Maurício e Foquinha Mais um título Oito para Cafu e Ivano 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 Oito para Cafu e Ivano